Depois de veto alemão, Brasil vai produzir peças do blindado Guarani. O país europeu vetou a venda dos veículos militares brasileiros para as Filipinas. O radar mostrou recentemente que a Alemanha vetou a exportação de blindados Guarani do Brasil para as Filipinas. Fontes militares informaram que a decisão do Escritório Federal de Assuntos Econômicos e Controle de Exportação, órgão governamental de controle de exportação do país, era uma resposta ao governo brasileiro, que esnobou o pedido de ajuda alemão sobre fornecimento de munição à Ucrânia. Fonto era uma resposta ao governo brasileiro, que esnobou o pedido de ajuda alemão sobre fornecimento de munição à Ucrânia. Fontes do Ministério da Defesa alegam, no entanto, que o veto se deu por outro motivo. A Alemanha proíbe que sua tecnologia militar, embarcada nos blindados brasileiros, seja vendida a países que desrespeitam os direitos humanos, caso das Filipinas. Para driblar esse veto e enviar os veículos ao comprador, o governo brasileiro já fechou parceria com uma empresa nacional para a produção das peças que irão substituir os dispositivos dos alemães no veículo militar. Brasil supera embargo alemão e começará a produzir peças para blindado Guarani nacionalmente. Em um primeiro momento, foi ventilado que o veto alemão teria acontecido por motivo de retaliação, mas agora. Berlim disse que barrou a exportação dos blindados porque as Filipinas não cumprem diretrizes dos direitos humanos no país. Mesmo com o novo argumento, o embargo permaneceu, e para driblar esse veto e enviar os veículos ao comprador, o governo brasileiro já fechou parceria com uma empresa nacional para a produção das peças que substituirão os dispositivos dos alemães no veículo militar, relata a mídia. Depois de veto alemão, Brasil vai produzir peças do blindado Guarani. O país europeu vetou a venda dos veículos militares brasileiros para as Filipinas. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva já e clique no sino das notificações para não perder nenhuma novidade.